Deixa eu segurar o dininho, você não tá correndo. Vendendo peça de moto, nóis. Sim, mãe, sim, mãe. Já é, ligão. Já tirou um lado, outro. Rapaz, agora não tô vendo nada aí, não, rapaz. Vocês viram uma cobra mesmo, irmão? Aí, pô, tá ali, ó. Aí, ela mesmo, mãe, onde é que ela tá na rabeto aí, ó. Aí, aí, assim, pô. Olha onde é que ela se escondeu, irmão? Vendendo, tava indo só montar, né, pô. Foi bem, Vendendo, que nem monta você botou a mão, dê. É a cascavel aí, viu. Vem de pegar, velho. Quem, um, pra ela resolver. Não, você diz que não devia matar, né, crime ambiental. Crime ambiental, vai, esse é o meu negócio. É o meu negócio, não, não, não. Ei, 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 ei. Tá o braço, não, não, não. Tá o braço, não, 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 não. É isso aí, não, não. Ai, tu vai me para mandar. Não, nem que foi o Ibama, mano. Nem que foi o Ibama. Ipama, tem mais o Ibama aqui, não, gente. Não, não, não. Você tem que chamar os bombeiros aí. Não, 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 não. Nem que foi o Ibama, hein. Não, 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 não. Nossa, aí, um, querido. Não, 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 não. Deixa eu deixar isso, não. Deixa eu ir pra aí, deixa eu ir pra aí. Mata não, o Santos é um novo jambeta.